Salve galera, beleza? Kazuki falando, videozinho rápido de recado pra convidar vocês a vir jogar Guild Wars 2 comigo galera. Hoje, às 3 horas da tarde, eu vou abrir uma live de Guild Wars 2. O jogo é gratuito, tá? É de PC, não é de Android, não é de iOS, ele é de PC. Então convido vocês hoje aí, às 3 horas da tarde, eu vou abrir uma live pra vir começar a jogar um personagem no Guild Wars 2 comigo, tá? Eu vou criar um personagem do zero, né? Eu tenho alguns personagens nível 80 aqui, mas eu vou começar um personagem do zero, beleza? O jogo é free, o download tá na descrição, tá? É bem leve pra você jogar e nós vamos começar todo mundo hoje na live nas 3 horas. O servidor que eu jogo é o Yax Band, tá? Vocês podem vir aqui, ó, eu jogo no Yax Band, você vai procurar aqui no servidor quando você for criar, tá? A Yax Band América, tá bom? Então vocês vão lá, cria um personagem se vocês quiserem já criar antes mesmo da live. Mas na live nós vamos criar todo mundo um personagem pra gente começar e entender um pouquinho melhor do jogo. Faz muito tempo que eu não jogo, tem coisas que eu não fiz ainda no jogo, não peguei nem meu glider ainda, não peguei montaria, tá? Essas duas coisas são coisas que é da expansão e é a parte paga do jogo. Mas a versão gratuita do jogo, você pode jogar tudo, tá? O que você quiser jogar e, mano, baixa aí pra gente começar, tá? Porque vai ser bem legal hoje às 3 horas da tarde, tá bom? Então é isso aí, galera. Um grande abraço, valeu, falou e até daqui a pouco. Fui!